Quando saí aqui, me perguntaram, saí do carro, me perguntaram quando é que eu ia na Câmara de novo, ou no Senado. Eu digo, bom, eu sou de lá, eles gostam de mim, aparentemente, toda semana no chão, aí eu vou lá. E lá no Senado me perguntaram, Brandão, se eu estava preocupado, porque eles que tinham uma tal de uma CPI. E me perguntaram também se eu tinha perdido o sono, porque ontem, um grupinho pequenininho de deputados pediu, foi minha prisão. E eu digo, rapaz, que coisa terrível. E aí uma repórter me perguntou, e eu pedi de prisão, eu disse, passei a noite sem dormir. Aí eu disse, por quê? Ele disse, com acesso de riso. Porque não é possível que essa gente seja tão desvairada, tão desatinada, ao ponto de querer transformar a vítima em algóis. Nós somos vítimas de uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Nós, portanto, não somos investigados. E todos os processos, os procedimentos vão mostrar isso, de modo que vocês podem ter certeza, companheiro governador Brandão, que por isso, por isso, o Ministério da Justiça não deixará de ser do Moranhão. Nós vamos continuar trabalhando juntos, assim como a sua equipe. Quero saudar o senhor secretário de Segurança, que já disse a ele para nos procurar, os comandantes todos das polícias, a senhora secretária da Mulher...